Item 26, processo 48.500, 30.26, 2013 e 28. Pedido de reconsideração interposto por FURNAS Centrais Elétricas S.A. em face da resolução autorizativa 5.012 de 2015, que autoriza a recorrente a implantar reforços em instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. O diretor relator, o doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação. Então, trata-se da análise de pedido de reconsideração interposto por FURNAS contra a resolução 5.012 de 2015. Em 5 de 2 de 15, por meio de carta, FURNAS protocolou o pedido de reconsideração contra a resolução. Em 18 de 2 de 2015, fui sorteado diretor relator e em 6 de agosto de 2015, por meio de memorando, a minha assessoria solicitou à SCT que analisasse as razões sustentadas pela gente em seu pedido de reconsideração e emitisse nota técnica. Em 16 de março de 2016, a SCT emitiu nota técnica sobre o assunto é o relatório. A sustentação será feita pelo doutor Farro Calmeira Beduim, representante de FURNAS Centrais Elétricas. Ok, boa tarde. Boa tarde a todos os diretores. A apresentação de uma forma objetiva, simples, com relação à ampliação da Casa de Controle e da Subestação de Brasília Geral. A Subestação de Brasília Geral é datada de 1960, início da construção de Brasília, durante as obras de Brasília, construída pela empresa, à época, Nova Cap, passou para a Selg, e em 1973 passou para a FURNAS. A partir daí, vem sofrendo um processo de modernização, substituição de equipamentos, sendo que houve uma ampliação na sua potência instalada, de 120 MVA para, hoje, 300 MVA. Estamos em processo, conforme o processo de resolução autorizativa da ANEL, a 5.012, em construção de um novo barramento em 34.5 KV. E isso também inclui a necessidade da construção, da ampliação da sala de controle atual. As fotos mostram a situação atual da sala de controle. Com todo esse processo de modernização, a situação que ela se encontra hoje. Ali, nós vemos os painéis novos, que foram transformadores, substituídos, com painéis de controle, de supervisão, de proteção, e a situação hoje dos operadores. É uma subestação que opera em turnos ininterruptos, são dois operadores por turno. Uma outra foto, que mostra também a situação dos painéis. A sala totalmente sem condições de receber novos painéis, mesa de controle. Uma nova situação de um outro ângulo. Aqui é uma parede da sala de controle, com os painéis novos instalados. Praticamente sem condição de circulação de pessoas. Essa foto mostra a situação da sala de cabos da subestação, que não permite a instalação de mais nenhum painel, nenhuma bandeja. Esse foi o último bandejamento, também quando da substituição de equipamentos, de transformadores. E essa foto mostra também a situação da nossa galeria de cabos. Nessa galeria, nós temos os cabos vindo da área energizada, para a sala de controle. Também fica claro aí, uma necessidade de ampliação de espaço, que aí não comporta mais que novos cabos, uma nova situação seja de instalação de novos cabos, de acesso à sala de controle. Então, o objetivo é que seja autorizada a ampliação da sala. Ela está autorizada em 100 metros quadrados, mas o projeto básico de implantação do novo barramento de 34,5 indicou a necessidade de que essa área seja ampliada. Então, o objetivo é que dispor essa situação da casa de comando e solicitar que seja revisto pelos senhores diretores, autorizando a ampliação da sala em mais de 50 metros quadrados. Obrigado, agradeço. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Quanto às canaletas principais, a concessionária alega que o banco de referência da ANEL considera a instalação de cabos de controle e força, sem considerar, contudo, que além das canaletas para esse tipo de cabo, serão necessários canaletas também para abrigar cabos subterrâneos de 34,5 a ser utilizado em reforço. E Furnas também alega que a ANEL considerou uma quantitativa total de 570 metros de canaleta nos modos de infraestrutura, de manobra e nenhum modo de infraestrutura geral. Considerou ainda o valor de R$ 336,57 por preço de metro de canaleta preço de junho de 14. E de acordo com a concessionária, como as canaletas servirão para abrigar cabos especiais, essas canaletas deverão ter o tamanho e pesos maiores para computar esses cabos. E dessa forma, a concessionária alega que, conforme seu projeto, serão utilizados 288 metros de canaleta para os cabos isolados, de 34,5 e 490 metros de canaleta de cabos de 1KV. E, nesse sentido, Furnas solicita que serem considerados quantitativos de preços unitários por ela informada para esse... E verificando os diagramas e a disposição de equipamento apresentável para o concessionário, e o fato de que serão utilizados cabos isolados para a conexão dos transformadores aos barramentos, situação fora do usual, é razoável que a quantidade de canaletas principais a ser utilizada seja superior. Contudo, o preço para canaletas está disponível no Banco de Preços de Referência, e conforme a determinação do art. 7º, inciso 2º, do Decreto 2655, a parcela de RAP para os reforços nas instalações e transmissão é calculada a partir do Banco de Preços de Referência da ANEL, que reflete custos quantitativos médios para determinado tipo de porte de óbito, que significa que haverá naturalmente preços abaixo ou acima da média. Assim, a SET recomenda que seja considerado o quantitativo para canaleta apresentável para o concessionário, sendo utilizado com todo o preço de canaleta disponível no Banco de Preços da ANEL, com o que concordo. Quanto a casa de comando, o Furnas também solicita que seja considerado uma aumenta da área da casa de controle da Subestação Brasília Geral. E, de acordo com o concessionário, ao revisar o projeto base desse reforço, foi constatado que seria necessário aumentar a casa de controle de 100 metros para a dos 150 metros quadrados, em razão de grande quantitativo de painéis que seriam instalados, já que, na configuração atual, todos os relés de proteção das linhas 346 encontram-se em um mesmo painel. Situação que, segundo o Furnas, está em desacordo com o procedimento de rede. A SET destaca que, embora a concessionária tenha citado exigência do procedimento de rede, não foi possível identificar qual o índice desse regulamento que a concessionária se refere. Dessa forma, com o número de modos e entrada de linha mantém-se o mesmo do reforço autorizado, e as obras de substituição dos modos e manobras da subestação serão executadas por etapa de forma gradual. A área técnica recomendou que o pleito apresentado pela concessionária não seja provido nesse índice, devendo ser mantido com a quantitativa de 100 metros quadrados utilizada no calco da RAPI referente ao empreendimento, com o que concordo. Com o sistema de telecomunicação, Furnas também solicitou que fosse considerado um investimento utilizado no calco da RAPI para reforço dos custos de aquisição de equipamento e comunicação destinado à interligação do sistema de proteção e controle das novas instalações de subestação à rede de operação de Furnas. Além disso, a concessionária também cita a necessidade de aquisição do sistema de alimentação, o CACC, destinado ao sistema de telecomunicações. Contudo, a SET esclarece que foram considerados investimentos utilizados no calco da RAPI no empreendimento, de um montante referente a dois modos de comunicação incluídos no sistema de proteção e controle e supervisão que consta do modo geral da subestação Brasil em geral. Quantitativo adotado para as novas subestações conforme previsto no Banco de Empresas de Referência da NEL. E a respeito do sistema de alimentação do CACC, para o sistema de telecomunicações, a área técnica destaca que foi considerada a aquisição de serviço auxiliar compatível com a solução apresentada por Furnas. Desse modo, a SCT recomenda que o pleito apresentado pela concessionária não seja provida para esse item também com o que concordo. Quanto ao modo de manobra, Furnas alega que os valores unitários dos disjuntores solicitados por Furnas são 53% superiores aos valores apresentados na nota TEC 355 de 2014, que instruiu a resolução autorizativa de 5.012. A concessionária alega que para esse item também foi considerado o fornecimento de subsalentes, ferramentas especiais e ensaio desse tipo, conforme a história do Banco de Empresas de Furnas, o que eleva os custos do equipamento. Em relação à chave seccionadora, as Furnas alega também que foi considerado o fornecimento sobressalente em ensaios de tipo para seccionadores sem lâmina de terra, o que eleva os custos desse equipamento. De acordo com o Furnas, os valores unitários desses itens são de pouco mais de 40 mil reais, enquanto os valores unitários apresentados pela ANEL foram de aproximadamente 27.500 reais a presa de junho de 2014. Já quanto aos itens de coluna de isolador de pedestal, Furnas alega que quanto tanto as quantidades quanto os preços de coluna de isolador de pedestal estão inadequados. E a respeito do preço, Furnas declara que o preço estimado para esse item seria de pouco mais de 2 mil reais por coluna, enquanto o preço de referência da ANEL prevê 144 reais por coluna. Preço de junho de 2014. Além disso, a concessionária também apresentou as plantas de disposição de equipamento para os modos de manobra serem implantados na Subestação Brasília-Geral, detalhando a posição de cada isolador de pedestal. Quanto aos quantitativos apresentados por Furnas de isolador de pedestal, não foi possível verificar a necessidade de 21 isolador de pedestal para os modos de entrada de linha e de conexão de transformador e de 15 para a interligação de barra, conforme solicitado em seu recurso administrativo. De qualquer forma, devido à utilização de barramentos rígidos e não aéreos, conforme previsto no Banco de Preços da referência, serão considerados os quantitativos informados pela concessionária na correspondência. citada de agosto de 2014, que apresentou as informações solicitadas para a análise de reforço autorizado na resolução de 5.012. Portanto, a área técnica recomenda que esse vídeo seja parcialmente provido. Furnas também alegra que tanto as quantidades quanto os preços de cadeias de isolador de ancoragem e de suspensão estão inadequados. A despeito do preço, Furnas declara que o preço estimado para cadeias de ancoragem e de suspensão seriam, respectivamente, R$ 1.700,00 e R$ 1.500,00, quando os valores considerados para a NEL são de R$ 615,00 e R$ 444,00, respectivamente, a preço de junho de 2014. Além disso, a concessionária também alegra que há distorções no banco de preços de referência da NEL para esse item, já que há preços de isolador de maior tensão que são inferiores à preços de menor tensão. Quanto aos quantitativos apresentados por Furnas para cadeias de isolador de suspensão e ancoragem, após análise dos cortes apresentados pela empresa, foi possível verificar a necessidade de utilização de mais cadeias do que o padrão em razão da distância reduzida dentre equipamentos, o que leva à utilização de cadeias de suspensão não previstas no banco de preços de referência da NEL. Desta forma, a área técnica recomenda que o preio da NEL para esse tipo seja provido com o que concorda. Em relação aos preços dos itens levantados por Furnas, esclarece que, conforme determinação do artigo 7º do inciso 2º do Decreto 2.655, esse preço pode ser abaixo ou acima da média. Então, portanto, a área técnica recomenda que o preio da concessionária não seja provido nesses itens com que concordo. A respeito do sistema de proteção e controle de supervisão, Furnas alegou que não foram considerados painéis de proteção para os dois modos de seccionamento da barra e, dessa forma, solicita a retificação. Ao verificar as planilhas de cálculo da rápida com o funcionário, a SCT observa que a concessionária tem razão em seu pleito. Assim, deve ser considerada a aquisição e instalação de um painel de proteção para cada modo de seccionamento da barra de 34 e meio KV. Portanto, a área técnica recomenda que o preio da concessionária seja atendido com o que eu também concordo. E a concessionária também solicitou que fosse considerada uma quantitativa diferenciada de cabos de controle e potência para os modos de manobra. Esses modos seriam, serão, desculpe, instalados em razão do setor 34 e meio dessa subestação ter a distância típica de 69 KV que são superiores e, assim, solicita que seja considerada uma quantitativa de 5 mil metros por modo de entrada de linha em vez de 2.769 que é concessionária do Banco de Presa de Referência. Destaque-se que, uma vez que a tensão de 34 e meio não está disponível no Banco de Presa, todos os modos tiveram investimento calculado com base de nível de tensão de 69 KV, isto é, já considerando os quantitativos previstos para esse modo de tensão. E, nesse sentido, o quantitativo típico de cabos de controle e ponteiros para esse nível de tensão já foi considerado, não tendo sido apresentado justificativa razoável para afastamento do Banco de Presa para este item. Desta forma, a ECT recomenda que o preto apresentar não seja provido com o que concorde. E, quanto aos itens de obras civis, mais especificamente em relação às bases de disjuntor, pórtico e caso de comando, Furnas solicita que a ANEL reconsidere os valores utilizados, uma vez que será necessário utilizar fundação do tipo STAC, o que eleva o valor da sua fundação. Especificamente, quanto às bases de disjuntores, Furnas Alegre utilizará disjuntor de 138 KV que utilizam bases maiores. Quanto às bases de disjuntor, a SCT informa que já foi utilizada a quantitativa de obras civis referente à instalação de disjuntores de 138 KV, conforme solicitado por Furnas. Quanto ao uso da fundação do tipo de STAC, a área técnica esclarece novamente o que, conforme a determinação do artigo 7º do Instituto 2º do Decreto de 2655, que eu já li, é o mesmo enunciado que o preço pode ser mais alto ou mais baixo, porque é preço médio. E a condicionária também argumentou que o modo de conexão de 34,5 para o transformador AT5, autorizado pela resolução 3893 de 2013, já em operação comercial, não poderá ser manejado, devendo ser reconstruído, devido às novas características da SCB, e a instalação desses modos de conexão foi autorizada com base no estudo da EPIC de 2012, que é um estudo específico de atendimento a Brasília na parte 2. Mesmo estudo que foi apresentado a necessidade de troca do setor 34,6 da substituição Brasília geral e autorizado pela resolução 5012. Contudo, devido à urgência na necessidade da instalação das conexões desse transformador AT5, a resolução 3893 de 2013 foi instruída para que, sem que Furnas fosse construído a respeito do projeto. Além disso, à época da autorização dessa resolução, ainda não havia sido identificada a necessidade de troca de disjuntores dos modos de conexão do transformador da SCB em geral, mas apenas dos modos de entrada de linha dessa substituição. Dessa forma, serão considerados o investimento correspondente à aquisição e instalação de disjuntores, chaves de funcionador, transformador de corrente para raio, uma vez que os equipamentos autorizados na resolução 3893 não possuem a característica dos novos equipamentos a ser instalados na SCB Brasília Geral com o que concordo. Em relação ao barramento de cabo, controle e potência, a SCT recomenda que o pleito da constitucionária não seja acolhido uma vez que esses quantitativos já foram estimados na instrução da resolução 3893, considerando as distantes de equipamentos de 69 KV, portanto, devem ser remanejados para a nova posição. Furnas também questiona o percentual utilizado do banco de preço para os canteiros de obra e a constitucionária argumenta que esse serviço inclui atividades de mobilização e administração do canteiro e desmobilização durante o tempo necessário para a execução de obra. Assim, solicita que sejam considerados os valores de investimento apresentados em seu recurso administrativo. Sobre esses dois últimos pontos, conforme a determinação do artigo 7º do inciso 2º, do decreto 2655, ele também explicita que são custos médicos e que podem ser preços abaixo ou acima da média e a SCT entende que os pleitos da constitucionária não devem ser atendidos uma vez que o regime de prestação de serviços por transmissão de energia elétrica é avaliado segundo o preço do serviço e não pelo custo incorrido com o que concorda. Quanto ao caldo da RAPA para a entrada na operação comercial após 1º de julho de 2018, Furnas alega que houve um equívoco no caldo da parcela da RAPA para o caso em que a cooperação comercial do empreendimento ocorra após a revisão periódica da constitucionária prevista para julho de 2018. De acordo com a constitucionária, esse erro ocorreu porque foi utilizado no período de 5 anos no caldo da remuneração líquida de capital quando, na verdade, foi calculado apenas 4 anos, faltando 1 ano de remuneração. A constitucionária está correta em sua legação, de acordo com a SCT. Desta forma, a área técnica recomenda que o display da constitucionária seja provido que também concorda. E destaque-se que, em razão da proximidade à conclusão desse reforço com a revisão da receita da constitucionária de transmissão prevista para 1º de julho de 2018, foi calculada uma parcela de RAPA para a entrada em operação comercial antes da revisão e outra parcela da RAPA a ser aplicada caso a entrada em operação comercial ocorra depois da revisão. Essa diferença ocorre devido à adoção de perfil decrescente, pois, nesse caso, a parcela adicional de RAPA calculado varia com a data prevista para a entrega em operação comercial do reforço e sua proximidade com a revisão tarifária da concessionária. Por fim, a SCT destaca que, conforme previsto no submodo 9.7 do projeto, nos períodos entre a revisão de receita associada às melhorias e aos reforços têm caráter provisório, sendo redefinidos no processo de revisão subsequente à entrada de operação comercial do empreendimento, com efeitos retroativos à data de entrada de operação comercial do reforço ou melhoria. A eventual diferença decói da revisão no valor será considerada na RAPA da transmissora em parcelas iguais até a revisão periódica da RAPA subsequente. Na tabela 1, abaixo, são apresentados o valor de RAPA antes e após análise do argumento apresentado no recurso interposto por furnos para a entrada de operação antes de 1º de agosto. Então, aqui tem, teria uma diferença para a entrada antes de 1º de agosto, RAPA 75 mil, e na tabela 2, são de RAPA para a entrada de operação comercial após 1º de julho, que dá uma diferença de 475 mil. Então, senhores, diante do exposto do que consta do processo, voto por conhecer do pedido de consideração interposto por furnos centrais elétricos e faça a resolução autorizativa de 5.012 para o mérito da parcial aprovimento e alterar o item I3 do anexo 1 da resolução de 5.012 conforme o anexo de forma que a parcela de RAPA associada aos reforços seja modificada de 4.321.637,888 para 4.397.438,97 reais em caso de entrada de operação comercial antes de 1º de julho de 2018 e de R$ 3.712,88,07 para R$ 4.188.595,70 em caso de entrada de operação comercial após 1º de julho de 2018 a preço de junho de 2014. é o voto isso é importante dizer que esse voto veio dessa forma porque o que foi essa resolução saiu antes daquele procedimento adotado que nós adotamos agora de enviar a empresa para eles fazerem toda a análise então por isso que teve um voto um tanto mais extenso é isso em discussão em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer o pedido de reconsideração interposto por FUR nas centrais elétricas e faz da resolução autorizativa 5.012 de 20 de janeiro de 2015 para no mérito dar-lhe parcial o provimento e alterar o item 1.3 do anexo 1 da resolução mencionada conforme minuto anexo de forma que a parcela rapa associada aos reforços seja modificada de pouco mais de 4.321.000 para pouco mais de 4.397.000 em caso de entrada em operação comercial antes de 1º de julho de 2018 e de pouco mais de 3.712.000 para pouco mais de 4.188.000 em caso de entrada em operação comercial após 1º de julho de 2018 a preços de junho de 2014 bem vou propor que a gente interrompa a reunião agora e retornamos às 14h30 pode ser? Então fica interrompida a nossa reunião e retornaremos às 14h30 bom almoço a todos e retornamos às 14h30 bom almoço a todos 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 a todos